What you, what you want, what you, what you want Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo Temos uma notícia muito legal que acabou de ser revelado pelo Pokémon GO Agora em agosto vamos ter de recompensa naquela caixinha misteriosa depois de você juntar os 7 selos Ryko galera, finalmente um dos cães lendários está voltando agora no mundo Pokémon GO Então a gente vai ter chance de pelo menos 4 vezes a gente conseguir capturar um Ryko level 15 com a EV bacana Eu estou muito ansioso para ver se a gente consegue um bom É um Pokémon elétrico que eu adoro bastante, então maravilhoso Manda bala, aproveitem, tentem pegar um com a EV muito bacana Além disso, também todas as tarefas que vão ser completadas, as pesquisas de campo Que completadas em agosto vão vir Pokémon basicamente elétricos Esse mês de juros está sendo ainda de canto, então aproveite para você pegar seu EVinho Vai ter o dia da comunidade e tal Além que você pode pegar o Bicharmander, Bulbasaur, Squirtle Agora, no mês de agosto, você vai ter oportunidade de pegar Pokémon elétrico Nas pesquisas de campo Maravilhoso, né? Notícia muito bacana Para quem é fã de Pokémon elétrico que nem eu Vai se dar muito bem nesse mês de agosto Com as novas recompensas que estão chegando no mundo Pokémon GO Bom, galera, esse vídeo é rápido, mas para informar vocês Deixa um gostei para fortalecer e fazer parte da galera Se inscreva e é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Fui!